Eu cansei, o que tá acontecendo comigo é uma baita de uma sacanagem e eu tenho como provar isso pra vocês, eu tô voltando literalmente agora pro primeiro mundo porque eu já não aguento mais a minha situação e velho, não é possível que em todos esses tempos, em todos esses anos dessa indústria vital, eu nunca peguei a capa negra. A capa negra é o único item mítico aqui dentro do Bloxfruits e só existe uma maneira de você tá conseguindo ele, derrotando o Boss Ride do segundo mundo que é o Barba Negra, é impossível você não saber como é que invoca ele, mas é simples e difícil ao mesmo tempo, basicamente você vai ter que pegar o Fist, que seria tipo o punho obscuro, um negócio assim, caso esteja em português, mas é um bastãozinho que você consegue ele de apenas duas formas, de dois jeitos, Uma é você pegando o baú a cada quatro horas, funciona esse método, ou você caçando o Cia Beast, quando você derrota o Cia Beast, existe uma pequena probabilidade de dropar esse cajado, esse Fist, e ali naquela ilha minha frente vai ser o local onde você vai conseguir invocar o Barba Negra, então agora a gente precisa ir pra parte mais difícil do nosso plano, derrotar o Cia Beast. E não deu nem pro cheiro, não deu nem tempo, família. Antes de eu conseguir fazer alguma coisa, o rapaz aqui já invocou, então assim, mano, já foi lançado aí o Barba Negra, e essa será a primeira vez que eu derroto ele. Eu, pra ser mais fácil, né, e também pra não ficar perdendo tempo, eu decidi chamar a rapaziada aqui do meu servidor, né, aonde eu sempre acabo entrando aí, então tipo assim, falei, mano, por que... Ai, soltei o V, é, aí eu lasquei-me. Bom, então eu falei, por que não, né, por que não não chamar a rapaziada aí pra poder fazer a Maracutaia? Então assim, né, eita, pega, já foi, tome, bom, então, né, daquele... Eita, tem cara de Barrier. Ih, errei o ataque. Então assim, a gente só precisa derrotar o Barba Negra, e eu quero ver quantas vezes eu vou precisar pra ter sorte pra poder pegar a capa dele, já que eu já derrotei ele diversas vezes. E muito provável, existe a possibilidade de você conseguir derrotar ele sozinho, mas vou ser bem sincero com você, que é relativamente difícil, né, mas você acha que até consegue, eu nunca fiz esse teste pra tentar derrotar ele sozinho. Então, né, tô tentando aqui na... na malda mesmo, eu com a rapaziada, porque é mais fácil. Eu acho que eu já dei a quantidade de dano suficiente, deixa eu só dar mais um V aqui, e aí eu vou deixar a rapaziada dar o dano ali. Eu acho que eu já dei dano suficiente, então, né, vamos só jogar mais um Z ali. Ai, por favor, vem a capa negra, mano. Ó, tome. E fragmento escuro, é, nada de capa. Mano, eu tô vendo que essa jornada vai ser longa, então vamos ver quantas Barba Negra a gente vai precisar derrotar. E olha só, é bem simples, da segunda vez quem conseguiu o Fist fui eu. Então, você precisa desse item aqui, ó, que é tipo um... uma espécie de um cálice, sei lá, um cajado, sei lá que negócio que é esse aqui. Então, ó, já vou mandar aliado aqui pra todo mundo. E, ó, Nicolas, vamos embora, que dessa vez o Nicolas tá aqui comigo e já invoquei, hein. Ih, Basuí? O quê? Cadê? Vai, invoca. Tom, Tom. Mano. Eu não tô conseguindo. Ué. Ah, invocou. Do nada. Toma. É, pois é. Mano, eu achei que eu tava bugado. Porque eu tô com o cliquezinho da Doug e o cliquezinho da Doug não tava indo, sabe? Ah, sim. Ó lá, eu tô até agora, ó, com o cliquezinho. Não vai, ó, não consigo clicar com ela. Eu tô full bogadjones. Acho que tem que reiniciar pra voltar os conformes. Nossa senhora, o negócio aqui tá louco. Dá dano aí, senão não vai dar tempo de dar dano não, hein. Já dei dano, já dei 54. Vou deixar os outros dar dano agora. 54k? Aham. Ixi, eu acho que eu devo ter dado uns 20. Toma. Ah, ele cancelou meu ataque, véi. Calma aí, calma aí, que eu vou usar a Tuxita porque eu quero ganhar maestria. Cara, é estranho, né? Agora que a gente lembra que a Dark teve o reworkzinho que tá diferente. Mano, eu quero clicar com a fruta, eu não consigo. Tem que reiniciar a 6-Secret Live de Base pra eu ganhar Bounce. Ai, ai, ai. Que cara mesquinho, mano. Que pedinte. Pedinte não. Quando você menos esperar, eu vou tirar aliado de Tommy no combo. Ah, então se você conseguir. Oh, duvido, hein. Eu continuo duvidando. Cara, não é possível, mano. Não é possível. Nicola, você acha que eu vou conseguir a capa agora ou nunca? É, consegue, consegue. Calma aí, calma aí, né? Você consegue, Joãozinho. Conseguiu? Não consegui, não consegui. Não conseguiu? Não. Eu tô falando, eu sou o azar. E eu também não vou dar tempo de ser que passou, tchau. Olha, eu já nem sei há quanto tempo que eu comecei a fazer isso daqui. Mas eu sei que agora eu tenho uma nova oportunidade. Eu comecei esse vídeo há muito tempo. E aí que eu lembrei que eu tinha ele aqui e acabei de pegar um fiche aqui sozinho. Então, mano, já vou ver se eu consigo derrotar aí o nosso queridíssimo, amiguíssimo Barba Negra, né? Solo. Eu nunca tinha feito esse teste. E eu não sei se eu uso a espada, o que que eu uso. Eu vou, na verdade, vou usar o estilo de luta que eu acho bem mais rápido, bem melhor de bater. E qualquer coisa, depois eu finalizo com a espada pra poder pegar a minha estria, né? Até porque eu tô como espadachinha, eu não tô como usuário de fruta. Então, eu tô até de buda aqui. E, mano, é bom, pode sentar, pode sentar. Mano, rolou que eu tô esmurrando o Barba Negra. Nossa, não tá dando nem graça, mano. O bom é que desse jeito a gente sabe mais ou menos quanto de vida ele tem. Já ranquei 250 mil. Eu acho que ele vai ter uns 350, pelo jeito que o negócio tá indo aqui, ele vai tá nessa faixa. Uns 350 mil. Mentira! Mentira! Mentira que eu ganhei! Eu não acredito que depois de tanto tempo eu finalmente consegui essa bodega. Meu Deus do céu, mano! Eu consegui! Caramba, de primeira! Não a cre... Meu amigo... Mano, não, não, não é possível, né? Cara, chega até a ser mentira. Chega... Não, eu vou explicar melhor essa história. Calma lá! Mais ou menos, por volta de agosto, eu comecei a fazer esse vídeo aonde eu ia atrás, né? Da capa do Barba Negra, a qual eu não tinha. Na verdade, foi bem depois da atualização. Eu não sei exatamente se foi em agosto. E desde então, eu não tinha simplesmente... Mano, eu tinha desistido e tal. Eu tinha falado, velho, eu não vou ficar, tipo, simplesmente correndo atrás de um item, sendo que eu não consigo. Eu até derrotei ele várias vezes e vocês podem até ver aqui com o Fragmento Escuro. Eu tinha derrotado ele duas vezes e, mano, não tinha dropado. Eu acho que eu tinha derrotado até mais. Eu já usei os Fragmento Escuro. E, cara, eu simplesmente consegui a capa negra, que é a capa mais rara de todas. E esse acessório, 15% a mais de... É... Pera... É... Grants e o... 15% mais dano em ataques... Enfim, não sei. Nossa, de bônus eu vou até atrás do Chive lá. Nossa, mano, eu nem boto fé nisso, família. Nossa. De verdade mesmo. Eu não tava crendo num negócio desse, tipo... Eu simplesmente parei, voltei e consegui agora de primeira. Literalmente derrotei o Barba Negra e peguei. Ah, muita gente vai falar, nossa, eu consegui de primeira. Mano, eu com o dobro de XP, mesmo assim, tive essa dificuldade que vocês estão vendo. E, tipo, é até difícil de acreditar, realmente. Gente, porque, cara, tem coisas que a gente duvida que aconteceu e aconteceu. Porque eu já tô há algum tempo... Eu, pra ser sincero, hoje foi um dia que eu praticamente ia desistir disso. Porque eu, basicamente, deixei o meu computador a noite inteira virado. Pra, tipo, quando eu acordasse, eu chegasse e estaria lá, né? Tipo, porque vocês sabem que pra pegar o Fist, a gente tem os rolê lá. E eu falei, mano, eu vou deixar o surfador virado de madrugada. Que daí, quando eu entrar, pelo menos as quatro horas já deu. E eu pego o Fist no baú. E, cara, quando eu cheguei, a minha internet, por algum motivo, deu alguma queda. Provavelmente foi alguma atualização da madrugada. E nisso, eu simplesmente perdi, né? O que eu tinha feito. Beleza, coloquei de novo. E caiu de novo, mano. Quando eu tava quase perto das horas. E aí, depois disso, mano, era só a hora da gente chorar, né, mano? Só faltava a gente chorar. E eu derrotei umas 10 Zia Beasts e nada. E aí, agora, tipo, todo desprecente. Tipo, quando eu coloquei um on-piecezinho pra assistir, né, mano? Simplesmente, pareceu. E eu consegui derrotar ele de primeiro. E vou até derrotar o Steve aqui de brinde, mano. Vem cá. Quero ver quantos boni tu vai dar. Ah, não é boni, é ectoplasma, né? Tu já é um nível diferente, né, mano? E caramba, velho. Não acredito que a gente pegou o único item mítico. Que, velho, não tinha outro que eu não poderia conseguir pegar. E eu peguei. Que lenteja no meu coração. Ó. Braulis. Braulis. E, ó, ganhei o casaco espinhoso azul. Esse eu não tinha também. E ectoplasma. Poxa, esse eu não tinha? Nossa, peguei mais um. Nossa, não tinha esse não. Caramba, mano. Que da hora. Nossa, tem um azul. Esse aqui. Mano, isso aqui não é novo, não? Já existia isso aqui? Holy, não sabe. Nossa, mano. Que glória. Peguei o outro que é azul. Chama. Chama, moleque. Mano, só pra fechar com chave de ouro. Eu falei que eu ia conseguir. E no final das contas, moleque, eu consegui. Púsica.